A Câmara Municipal de São João da Madeira e os bombeiros voluntários locais assinaram um contrato-programa que vai permitir um apoio anual sustentado. Este compromisso assumido rompe com quase duas décadas de sobrevivência da instituição que por falta de apoios sentiu imensas dificuldades para se adaptar às novas exigências quer de proteção, formação e também compromissos com a população do Conselho. Na opinião do autarca sanjonense, mesmo assim, sempre souberam honrar a sua missão em prol das necessidades mais prementes. Ao longo de três anos, os bombeiros irão receber um apoio de 150 mil euros por ano e a autarquia assume também ajudar nas despesas de investimento e aquisição de bens e equipamentos. Quanto ao recrutamento de novos voluntários para a corporação, a Câmara Municipal aprovou o apoio de 3 mil euros. O presidente Jorge Vultor Sequeira reconhece que era fundamental dar este passo. Já o presidente da instituição, Carlos Coelho, enaltece este contributo porque as receitas têm baixado e as despesas continuam a ser muitas. O próximo passo é garantir um seguro de saúde com mais benefícios para os bombeiros.